A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria ao reino de Deus Jesus respondeu o reino de Deus não vem ostensivamente nem se poderá dizer está aqui ou está ali porque o reino de Deus está entre vós e Jesus disse aos discípulos dias virão em que desejareis ver um só dia do filho do homem e não podereis ver as pessoas vos dirão ele está aqui ou está ali não deveis correr nem ir atrás pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu assim também será o filho do homem no seu dia antes porém ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração caríssimo irmão caríssima irmã como nos traz alegria essa expressão de Jesus o reino está no meio de vós está entre vós o reino está presente conosco o reino está onde os valores do Evangelho se fazem presentes onde nosso Senhor encontra guarida acolhida no coração de cada um de nós onde a sua palavra é ouvida e é praticada onde a comunhão com ele acontece nos sacramentos onde você experimenta uma vida de comunidade onde você abre o coração para amar e servir o próximo aí você vê o reino que está presente não ostensivamente não de uma forma barulhenta mas está verdadeiramente presente e nós somos chamados a acolhê-lo a valorizá-lo continuamente em nossa vida é palavra de vida eterna